Investir em um seguro odontológico pode ser uma decisão financeira inteligente e benéfica para a saúde bucal a longo prazo. Aqui vou deixar as 10 principais razões para considerar investir em um seguro odontológico. Então já vai deixando o seu like, se inscreva para fortalecer o nosso canal e esse conteúdo te dar em mais pessoas. Primeiro motivo, custos previsíveis. E se apontou um seguro odontológico, você sabe exatamente quanto pagará pelos serviços cobertos, o que ajuda a planejar as suas despesas com cuidados odontológicos. Segundo motivo é a prevenção. Muitos planos odontológicos cobram exames preventivos, limpezas regulares, raio-x, incentivando a manutenção da saúde bucal e, claro, a detecção precoce de problemas. Terceiro motivo, redução de custos. O seguro odontológico pode ajudar a cobrir parte ou totalidade dos custos de tratamentos odontológicos mais caros, como restaurações, aparelhos ortodônticos, extrações e tratamentos de canal. Quarto motivo, saúde bucal em geral. A saúde bucal está diretamente ligada à saúde geral. O seguro odontológico pode ajudar a garantir que você receba o cuidado necessário para manter a sua saúde bucal em boas condições. E é claro que pode impactar positivamente na sua saúde geral. Mas muitos problemas sérios de saúde podem começar pela boca. Como por exemplo, problemas cardiológicos, que podem ter origem na proliferação de bactérias nocivas ao coração. Correntes de processos infecciosos ocorridos na boca e que podem ser identificados por um dentista. Quinto motivo, acesso a profissionais qualificados. Com o seguro odontológico, você pode ter acesso a uma rede de dentistas credenciados e qualificados, garantindo que você receba cuidados odontológicos de alta qualidade. Se você já está pensando na contratação de um plano odontológico, já fale agora mesmo com o nosso time, para que nós podemos analisar as melhores opções para você. Vamos logo para o sexto motivo. Ter um seguro odontológico pode incentivar as pessoas a buscar tratamento odontológico quando necessário, evitando que problemas simples se tornem mais graves e custosos de tratar. Sétimo motivo, benefícios fiscais. Em muitos casos, os prêmios pagos por um seguro odontológico podem ser dedutíveis de impostos, proporcionando certo alívio fiscal. Oitavo motivo, cobertura abrangente. Os planos odontológicos podem oferecer cobertura para uma ampla gama de serviços, incluindo restaurações, próteses, ortodontia e até mesmo tratamentos estéticos, dependendo do plano escolhido. Nono motivo, paz de espírito. Ter um seguro odontológico pode proporcionar paz de espírito, sabendo que você já está protegido financeiramente em relação a qualquer caso de emergência ou necessidade de tratamentos odontológicos. E o décimo e último motivo, mas também não menos importante, promoção a hábitos saudáveis. Os planos odontológicos muitas vezes incentivam hábitos saudáveis, como visitas regulares ao dentistas e cuidados preventivos, ajudando a manter a saúde bucal em dia e reduzindo o risco de problemas futuros. Investir em um seguro odontológico pode ser uma forma eficaz de proteger a sua saúde bucal e financeira, proporcionando tranquilidade e acesso aos cuidados odontológicos de qualidade. Vem falar com o time da corretora mais bem avaliada do Google e faça a cotação do seu plano odontológico agora mesmo. O pare e plano de saúde. O pare e contrate e economize para sempre. Planos de saúde. 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 Obrigado.